Beleza, beleza Beleza a toda a equipe Toda a equipe Vê se você dar uma melhor O Presidente, o Presidente, o nome Olha aí Vamos preparar Vamos preparar, querido, uma noite de recorte, por favor Uma noite de recorte, por favor Uma noite de recorte, por favor Como que vai? Ele é o suporte que demociona a tênese Beleza a tênese Beleza a tênese Chega aqui, canta o bateria Alô da cidade do amor Alô da minha comunidade Alô da minha luta Alô da minha luta Alô da minha luta Continua a transformar Vamos lá, gente A gente tem vontade A gente tem vontade Estou direto ao abenço Que cada vez Me bate pra cima São indocentes É chamar o atuqueiro O sangue 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 é chamar o atuqueiro É chamar o atuqueiro O sangue é chamar o atuqueiro O sangue é chamar o atuqueiro Ninguém sabe O sangue é chamar o atuqueiro 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 E o que você está fazendo? E o que você está fazendo? A batata. Vem com o merda do bote. No mundo que é o pergador. O que você está fazendo? E olha o amor. A batata é a batata do corpo. Sempre é o teu valor. E o meu corpo ficou. E a certeza é o que você está fazendo? Eu não vou fazer não. 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 Deixa eu te ouvir, só te ouvir Corre에요 Vai andar de jardim Não faz assim, assim, assim Não traz para a máscara para a mim Deixa eu te ouvir, por favor, aga Disculpa, amor, disse o que acabou Segura por você, já vai dar Foi ilusão O que eu quero é deixar-me encanar E aí Invisible! Oiga, oiga!